Fala galera, Firmeza, Chapakos aqui, trazer mais vídeo. Bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real, então vou deixar seu like, fortalecer, tá ligado e compartilha com seus amigos, fechou? Ó, meta de 5 mil likes aqui nesse vídeo, demorou? E aí na inscrição tá o link do grupo ADPS, vai lá, entra no grupo pra você poder ficar mais próximo da gente pra trocar ideia, demorou? E também tem a fanpage, tem o instagram Tem meu facebook pessoal Vai lá e segue a gente, demorou mano? Vambora então galera, descendo aqui pra oficina né Segundona Braba, o bagulho tá tenso mano Tem que trabalhar uma hora dessa Nossa, aquele rolezinho que a gente teve Sábado foi da hora, aquele rolezinho mano O bagulho foi louco demais Só que né Como vocês sabem, as coisas boas Acabam rápidas mano, então foi só o role do sábado Domingão eu fiquei só em casa dormindo E agora Segundona Braba Já tem que vir trampar, tá ligado? Mas falar pra vocês, é aquela hunt lá, bagulho é da hora Gostei demais dela mano Se eu tivesse dinheiro sobrando Eu até tenho dinheiro sobrando Mas é pra poder investir em outras coisas Mas se eu tivesse mais dinheiro sobrando assim Eu compraria aquela hunt mano Se eu pegar aquela hunt mano, eu ia mandar trocar uma parte do painel dela Eu ia arrumar aquele painel que tá meio zoado né Ia pôr ele funcionando certinho Mano, eu ia mandar remapear Ela inteira pra poder andar mais, vocês iam ver O bagulho ia ser louco E essa fila aqui velho de carro Caralho mané Olha aí, só pra passar no semáforo truta Também esse semáforo demora demais Você tá louco mano Pior que se eu cortar por aqui Eu vou atrapalhar o trânsito que sobe Tá vendo? Bom, se eu for ver bem Dá pra eu passar no meio né Mas eu vou... Essa faixa aqui não tem como Se a polícia me vier ultrapassando Vai me dar uma multa fodida velho Vamos fi Mas acho que tem uma vaguinha aqui ó Deixa eu esperar esse cara passar Acho que tem uma vaguinha ali na frente Que esse cara não tá andando ó Vamos ver Ó, tem nada velho Cortar aqui mesmo Hihi, vamos entrar na frente aí Partiu Calma aí tiozão Calma aí, calma aí Fica jogando essa jabriosa aqui no meu rumo Chegando aqui no tio da setinha né Aí, já fechar os vidros Vamos tio Vamos mano Tá tirando Vai logo rapaz Sai da minha frente mano Cara loucão Zé Ruela da porra Ó o chapinha aí ó Tinha ligado pra ele vir Poder ajudar eu galera Porque o mecânico mano Ele tá com aquele problema lá Da família dele E ele não Não pôde vir aqui Tá ligado pra ajudar Então eu pedi pro chapinha E aí chapinha Firmeza? Firmeza e aí Como é que tá? Tô bem mano E você, tranquilidade? Suave né E esse Chegou esse carrinho aí pra nós fazer Chegou agora esse carrinho aí mano? É mano Rapaz, nossa Esse 10 black velho Igual a minha Só muda que a Caso roda dessa daqui é Roda 18 né A minha era aro 20 A minha era branca Nossa mano Tá bonitona velho Pro dentro lá ó Braba velho É tem que trocar Tem que trocar o óleo aí E o filtro Só que o filtro eu já troquei Trocou o filtro? Então faz o seguinte Vai por baixo do carro ali E abre o O parafuso né Pra poder tirar tudo o óleo De dentro do motor Já esvazia essa palgaça aí Deixa eu conversar aqui com a Kelly Bom dia Kelly Oi, bom dia Tudo bem? Tô bem e você? Tô bem Aí sim E as coisas aí Você trocou ideia com o meu filho Ou nada ainda? Não, eu nem Eu acho que ele é meio tímido né Bixi, tá demais Vim falar pra você que ele é tímido demais Só que é arteiro Você gosta de linguiça? Lógico que eu gosto Eita Mais grande ou pequena? Das grandes é melhor né Ah, entendeu Então você vai gostar da linguiça lá Vou te mostrar Vai, sua namorada vai? Não, vai não É só nós dois Ai Então tá bom Pode ser? Pode ser Eu tenho uma linguiça também Que é da hora Eu deixo sempre guardar na geladeira Se você quiser Depois Nossa, traz pra mim comer Beleza Eu vou lá arrumar a S10, viu? Beleza É galera Tem uma linguiça lá na minha geladeira de casa O bagulho é ardidinha Boa pra caralho Aí já escorreu o óleo Escorreu tudo? Então faz o seguinte Tá vendo aquele armário ali, chapinha? Aquele armário black ali, ó Pega lá o óleo A marca 20 e 50 Pega lá, por favor, nessa S10 aí Pega três potinhos lá Pra não colocar nessa bagaça aqui, mano Aquele jeito, hein, galera Vamos encher esse óleo Achei que bagulho ia ficar louco, mano Só esperar ele vir aí, mano Pegou aí ou fizer a roela? Peguei Traz aí, vamos encher aqui, então Deixa o babelho daquele jeito, mano Ô, chapinha, e a motona lá? Você curtiu o bagulho, velho? Ótimo Pois é, velho Da hora, né? Curti demais, mano É, mano Tô pensando em comprar uma moto, velho E é caralho, carne aí, velho Uai, se você quiser A gente vai conversar com o cara agora Pra comprar ela, mano Poxa, agora? É agora, filho Aproveitar as discussões de compra Porque ele tá vendendo por 20 mil, se eu não me engano Partiu, então? Partiu Então vambora, então, velho Só vamos colocar o óleo nessa ideia aqui, ó Vamos pôr aqui primeiro Aí, ó, já colocamos certinho aí, ó Só esperar agora O bagulho ficar suave Depois eu não dar a partida no carro, né? E chamo pro cliente vir buscar Vamos lá buscar, então, essa moto aí, velho Saca o dinheiro ainda nas mãos, ou não? Toma, mano Então vambora, vambora, então Vambora Entra aí na caranga, vambora Vamos lá, galera Vamos pegar aquela horneteira lá, mano Ô, mas você tá achando que eu sou Uber, viado? Pode ser essa porra aí Vendo pra frente, vai Ah, tá de sacanagem, velho Aí, ó Ainda cai ainda, ó Fecha a porta aí, ô Zé Ruela Tá achando que eu sou Uber, galera? E as ideias desse viado, mano? Tá de sacanagem, né, ô chapéu? Vambora Cruzar lá Você deixou a porta aberta, ó Deixa eu apertar aqui, ó Pra fechar automaticamente, ó Aí, ó Aí, ó Tem sensor e tudo? Tem, tem sensor, né? Mas aqui é a Civic 2017, né? Você quer o quê? Ô, Kelly? Oi Eu vou dar uma saída rapidinha, viu? Pra poder buscar a moto Já, já eu tô de volta Ah, tá bom Qualquer coisinha, se chegar algum cliente Você fala pra esperar É 15 minutinhos, eu já tô de volta Rapidão Tá bom, pode deixar Beleza, tchau Tchau Vambora lá, então, mano Só que é o seguinte, chapéu Você ia comprar essa moto Só que, mano Você tem que ter responsabilidade Não é igual você ia pegar a parati E sair postando um racha aí, viu? E perder o bagulho Ah, mano Sei lá Aquele tubo lá não tava enchendo, mano Não tava enchendo aqui Por isso que eu perdi Você perdeu porque o carro era 1.6 E ele tava com só um quilo de pressão, carai Você acha que um quilo de pressão Vai ganhar de um Mustangão, velho? Mustang não De um Dodge E esse aparati lá, mano Tinha um quilo de pressão Você acha que um aparati 1.6 Com um quilo de pressão Vai ganhar de uma Dodge É, nem dá, mano Não tem como Você viu que eu fui com o Lancer lá Aquele Lancer lá, ele é Se não me engano, ele é 3.5 Com dois quilos e meio de pressão E mesmo assim, o carro ficou do meu lado Dali pareado Eu ganhei dele, mas ele ficou pertinho Eu só fui conseguir ganhar mesmo Porque o Colibeira foi lá E colocou aquele combustível de viatura Tá ligado? Que é raro, aquele combustível Poxa Você viu o jeito que o carro dispara, velho? Então É, mano Tem que saber, velho Você não pode já chegar Você não pode, tipo assim Que nem esse carro aqui Esse Civic aqui é turbo Ele é turbinado Ele é 1.5 turbo Você acha que eu vou conseguir ganhar De um Dodge Challenge? Mas não tem nem como Nada, mano Não tem como Você é louco, não dá nem pro cheiro Não tem como Agora o Monza, o Monza ganha Porque o Monza, ele é 1.8 E tá com 2,5 kg de pressão Então o bagulho já É, mano Já fica bem pareado E até ganha um pouquinho Eu quero testar E quando ele vai correr contra o velho de novo? Então, vou marcar Eu quero testar, vai, pra correr Eu não quero correr contra o velho Eu quero correr com um carro forte mesmo Eu só quero testar o Monza Aquele combustível lá, tá ligado? Aquele combustível de velho de altura Oxe Eu quero ver o que vai acontecer, velho Sem maldade Eu acho que o bagulho é bruto, hein O bagulho dá pesado É? Olha, essa é a música aí Que mo... Não sei, velho Depois você começa a escutar as músicas Eu não escuto, velho O rádio tá até desligado Oxe Tá tocando, é? Só não lembra, né? O rádio tá desligado aqui, pra mim, ó Ai, meu fone aqui, mano Foi morto Fica aí escutando no fone Cara louco, aí, galera É outro mecânico da vida, tá ligado? Vamos partir lá, então, chapinha Vamos comprar essa moto sua aí Vambora Ó, estamos chegando, hein Só que é o seguinte Ontem você não andou na Ront Ontem não, né? Sábado Você ficou andando na... Na MT, mano Na MT, é verdade Vamos ver se nós achamos o cara aqui, velho Acho que eu passei do lugar, hein, mano Eu acho É, eu passei Vamos dar meia volta aqui Sai, vai virar, deixa eu ver Ó, ó Nem pegou Vai segurando Deixa eu lembrar onde que é Deixa eu ver Acho que é... Nossa, olha o maluco aí, ó Olha Olha ele aí, ó É ele? Chegamos junto com ele, mano É louco, mano E aí, parceiro? E aí, mano? Oba E aí, Justin? Beleza, mano? É, tranquilidade, tipo Beleza, mano Ô, mano, é o seguinte Tranquilidade, mano Meu filho ficou interessado em comprar sua moto, ligado? Ô, aí sim, hein, mano Gostou da motoca, mano Ele curtiu Nossa, mano, curtiu, velho Só que assim, ele nem andou nela, né Eu que fiquei andando, né Ficou andando só na minha MT-09 Só que é o seguinte Deixa ele dar uma voltinha aqui na rua Pra ele testar, mano Pode ir pra, mano Pega a moto ali, mano Pode, pode Vai lá, ô, Chapinha Dá uma voltinha Ó, cuidado, hein, Zé Ruela Pode ir, eu vou me aplantar aí, mano Mas tá de boa, hein Aí Vai, vai, vai Devagarzinho, mano Cuidado, hein Fica cortando o giro aí, pô Vai lá, Chapinha Vai lá Nossa, a moto é muito linda, velho Parabéns mesmo, cara Pô, mano Eu cuido com carinho, né, mano Tá certo, mano Tem um cuzão que ficava andando com uma moto branca Igualzinha essa aí, só que branca, velho Ah, aquela ali é um retardado, mano É um cara aí que quis entrar pra equipe aí A gente limou ele, tá ligado, mano Pode ir pra, ele ficava empinando aqui Ele tava, ontem quando Ontem não Sábado quando eu fui dar uma volta com a sua moto aqui, né Ele passou na minha frente empinando assim Fazendo uma gracinha, mano Cara, loucão, mano Puta comédia, invejoso, tá ligado, mano É, loucão, tio Vamos pro Chapinha voltar aí pra nós resolver Acho que ele já tá com o dinheiro na mão, viu, cara Já vai fechar o negócio, hein Pô, fechou, hein, mano E esse Honda aí, boladão, mano É, esse daí é brabo, filho 2017, esse daí, mano Tá bonito, né, mano Mas, sinceramente, eu prefiro mais a Toyota, né, mano Sem nada, tá ligado, né, mano Toyota é... Eu não posso falar mal Porque o Honda é a mesma fita que o Toyota, né, velho Os dois é japonês, né, mano É, mas a suspensão do Honda é meio zoada, né, mano Uma vez viajei de Honda, fiquei todo dolorido, né, mano Você é louco, velho O Honda aqui tá filézinho Mas se você dá uma volta antes daí, ó Você não vai nem parecer que é a suspensão original É, mano, tá a chave, mano Ô, Chapinha, para aí, eu vi, ó Coloca aqui, ó Entra aí, entra aí É louco, mano Deixa aí, deixa aí atrás mesmo Aí, e aí, vai fechar o negócio ou não vai? Vamos lá, vamos levar Vai levar? Então demorou Dá o dinheiro pro cara aí, ó Pega o dinheiro lá e paga ele certinho Pega o dinheiro lá, aí sim, mano Me dá aí, me dá aí, mano Aquele valor que foi acordado lá, né, mano O quê? O valor que a gente acordou no WhatsApp, mano Tá certinho, né, mano É isso, mano Dá aquela conferida, tá ligado? Vê certinho aí, mano Ah, vou ali dar uma contada, pera aí, mano Vai lá, vai lá, vai lá Aí, Chapinha, tá de motorzão, hein, fi Rapaz É louco, tio Só que o viado, ó Fazia tempo que eu não andava Tem que ter respeito, hein, mano Com os outros, né Porque não é porque você tá com o motorzão Que você vai ficar atropelando aí E acelerando a hora dos outros, hein E tem que ter responsabilidade também, o viado Pra você andar com uma moto décima É assim, uma titãzinha fácil não, né Ah, pode deixar já Aí, mano, tudo certo aqui, ó Aí, mano Vem uma camisinha tamanho PP, tá ligado? Junto com o dinheiro Daí devia estar dentro da tua carteira Toma aí, mano, de volta Ó, pai Aquela hora que eu peguei no teu bolso, pô No meu bolso? O quê? Nem use camisinha, fi Camisinha PP, mano Qual foi? Pau pequeno, né Ah, Joe Steve Olha lá Tá de sacanagem Aí, pelo menos com essa moto aí Tu vai transar, né, mano Eu acho, né, mano Tá de sacanagem, hein, mano Ô, ô, Chapinha Então vai, multa na sua moto aí Vamos lá pra oficina agora Demorou, ó Compre e venda tá assinado, mano Só marca cartório É tudo nosso, hein, mano Demorou Vou marcar um cartório depois, mano Amanhã mesmo Demorou, mano Mas quero só ver quanto tempo vai durar O que vocês acham? Vai durar quanto tempo essa moto na mão dele, hein Eu acho que não vai durar porra nenhuma, velho Porque a Paraty não durou nem duas semanas, velho O regime me apostou o racha e perdeu o bagulho Só que é o seguinte Se ele perder essa moto aí Eu vou ficar muito puto com ele, velho Que essa honte aí Eu queria ter essa honte, mano Olha lá Aquele jeito Vamos ver se ele quer a poção racha Olha, já tá querendo empinar Ele não sabe Põe que cai aí, ó Deixa eu ver se ele vai lá comigo na pista Quando é a poção racha, velho A casa que eu ia comprar, galera Tá ali ainda vendendo, ó Ô, chapinha Anda mais de boa, viado Você tá subindo nas calçadas aí, caralho É, tá te esperando, mano É, vamos postar um racha aí Vamos ver se você vai aguentar com esse vicão Vamos Chega aí, chega aí Vamos parar em algum lugar ali Procurar um lugarzinho aqui, galera Pra nós poderes dar aquela Corridinha de leves, né, mano Só tem que achar o lugar certo Pra nós postar uma racha, hein Deixa eu ver se eu acho uma reta aqui da hora, mano Só esperar o chapinha parar aqui do lado pra ver Ô, chapinha, vamos pro racha aí Bora, tio Então vai, até o... Sem ser esse semáforo aqui da frente Até no outro, viu Beleza Então vai, ó No três, hein Um, dois, três Vai, vai, vai Ó a janeteira vida Ih, rapaz Aqui é esse vicão Ó os caras entrando na frente, velho Vamos acelerar agora, vai Ih, um pouquinho demais, velho Ih, já deu 150 ali, velho Deixa eu falar aqui Que tá chegando o semáforo ali E aqui é a delegacia, tá ligado Deixa eu ver se aqui é a delegacia mesmo Ah, não, a delegacia é do outro lado Vixe, é tranquilo aqui, então Nossa, o civicão anda, hein, velho Cadê esse chapinha que não chega? Nossa senhora, ele passa voado Olha que filha da mãe, mano Posso não ser um semáforo vermelho Olha Cara louco, tiozão Agora tem que me esperar lá na frente, mano Senão ele não vai saber não onde ir Vai, semáforo Talvez nós aí, pô Abre O cara fica xingando aí Vai, fica xingando essa porra aí, maluco Ih, o que você tá olhando aí? Eu sou a louca Eita, porra Olha lá, olha lá Você viu? Gostou do meu carro Você viu? Ela falou, é, love your car Ah, lógico Ele não vai gostar de um civicão desse, né Tá de sacanagem Vai, chapinha Vamos seguir reto aí, viu, viado Bora, ganhei Ganhou nada, filho Era até o seu próximo semáforo Não era esse semáforo? Não, era o outro aí Aqui já é o terceiro semáforo, filho Mano, recebi uma fechada lá atrás É, amiguazinha do cara É, que frear, mano Você é louco, hein Vai, vai, segue eu aí, ó Esperar o semáforo vir pra nós ir embora Vamos, motorzão, como que achava? Vamos fazer o seguinte, chapinha Vamos fazer o seguinte Deixa eu dar uma volta nessa moto aí, velho Tô com vontade de andar? Antes que o semáforo abri, vai Vai, 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 vai Vai lá no civicão, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vamos ver aqui, galera Vamos dar uma volta nessa pôr aqui Nossa, é uma fabril, hein Vambora, fecha a porta aí Vambora, chapinha Segue eu, hein, devagar, hein, viado Você viu como funciona, galera? É rapidão aqui Nossa, nem coloquei o capacete Deixa eu parar aqui, pô, capacete Pera aí Aê Pôr o cap aqui Aê, truta Nossa, não tem como não Uma moto é muito mais da hora, parça Ô, 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 chapinha Vai devagar, viu, Zeruelo O carro é rebaixado, viu, mano Cuidado com o buraco Que vocês baguem Beleza Vambora Vamos seguir caminho aqui Pra nós ir pra casa, então, galera Aí, ó, galera Vamos ver se eu tomo um sorvete Antes de ir lá pra oficina, né E ir pra casa Vamos ver se eu tomo um sorvetinho Que aqui na frente Que eu subi nessa rua Que tem uma sorveteria da hora ali, mano Vou esperar o chapinha Parar aqui do lado Ô, chapinha O quê? Ainda vai subir aqui à direita, tá ligado? Tem uma sorveteria da hora lá em cima, mano Beleza Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vambora Só esperar o semáforo abrir aqui, mano Tá, doido pra chupar um, né? Você é louco, filho? Tô louco pra chupar um sorvete, mano Olha que da hora, galera Nossa, vou colocar esse painel funcional aqui Vai ficar monstro, mano Vocês me falaram que pode deixar esse retrovisor aqui também, galera Só que aí vai ser com o chapinha, né? Não sei se ele vai querer trocar esse retrovisor ou não Quando o retrovisor abaixado é foda, mano Mas é da hora esse retrovisorzinho redondinho Aí, segue eu aí, chapinha Vamos dar uma esticadinha aqui, galera Nossa, a polícia aqui, velho Nossa, galera A polícia agora fodeu, hein, mano Vou parar a motinha aqui certinho Desce do carro, cidadão Quem? Eu? Eu tô de moto Desce com o meu filho, velho Ora, ora Quem tá aqui? Você de novo Ah, vai até de sacanagem que é você, velho Bora, bora Desce da moto aí, vai, vai Você também, ó Mão na cabeça aí, vai Calma, calma, calma Vai, todo mundo ali na parede Calma aí, calma aí, calma aí Vai, vai, vai Sem caô, velho Sem caô, calma Pra parede lá, ó Vai, vambora Calma aí, filho, calma aí Vai, vai, vai Vai, Justin Bieber Caraca, ele agora fodeu, hein, mano Pera aí, velho Calma aí, porra Vira de costas aí, vira De novo essa kit marrom Tá de sacanagem comigo, velho Na moral Mano, acho que eu conheço a mulher, hein, mano É, chapinha É aquela lá mesmo, velho É aquela, mano Fica isso aqui, dura aqui Esse, hein Daqui é meu celular, velho Ah, tá Ele está com alguma bebida alcoólica Droga, as armas no veículo Chapinha, tá falando com você, chapinha Responde, porra Calma, mano Eu tô com medo, velho Nunca fiz isso Tá devendo, mano Tá tremendo, tá em choque Caraca, mano Ô, soldado, por favor Verifica o veículo ali, ó Olha, vê se tem arma, droga E você, ô bonitão da moto Oi Vem cá, me acompanha Caraca, fica aí, chapinha Sai daí não, viado Beleza, beleza Nossa, galera, quer ver? Vai me complicar Essa mulher já fez eu perder minha MT-09 lá Ficou presa, meu Deus Não sei quanto Sete mil de multa Caraca, perdi a habilitação Documenta a habilitação, por favor Tá aqui, ó Ó, você não vem me infernezar com multa, não, viu Você já me fudeu minha vida Fazendo eu perder a habilitação, velho Olha só, você fica quieto Que a autoridade aqui sou eu Não, autoridade abusa, filho Vai, me dá aqui Que eu vou conferir ali no copão Tá aqui, ó Pega aí, ó Tá quieto, hein, mano Tem gracinha, hein, bonitão Tirar a ação, velho Nossa, essa galera, você tá louco, mano Aí O que a outra tá fazendo dentro do carro ali, velho Ah, tá vendo ele ficando sem bebida, mano TKS, por favor É... Essa moto não tá no seu nome, né, bonito Não, a gente acabou de comprar essa moto, velho Acabamos de sair do mundo do vendedor lá Ah, comprou? Cadê o compra e venda, então? Tá ali com o meu filho, ó Porque a gente trocou Ele tava andando... Manda ele trazer aqui Ô, Chapinha, vem cá Ele tá mandando... Documentação do veículo tá tudo certo, soldado Michele Só tinha um negócio lá dentro É tipo uma garrafinha Acho que tinha álcool lá dentro Que garrafinha? Nem bebo álcool Garrafinha de álcool, né? Aí, o que era aquilo lá, então? Era perfume, filha Você não sabe... Perfume Ver as coisas, velho É um vidrinho pequenininho e perfume Olha só, fala direito aqui Ah, você é louco Se você quer botar cupinói Sendo que o bagulho é perfume Quer falar que é... Cadê o compra e venda da moto? Vambora Dá a compra e venda pra ela aí, ô, Chapinha Pra mostrar que não é compra essa moto Deixa eu pegar aqui, velho Deixa eu pegar aqui, velho Deixa eu pegar aqui, velho Deixa eu conferir aqui É, tudo certo É, aparentemente, né? Tá tudo certo, né? Mas... Tô observando aqui Que o senhor está conduzindo a moto De chinelo, né, mano? Puta que pariu É verdade, ele tá de chinelo É isso Não, mas não, tênis, velho É um montão, sinal Não tô falando com você, não, Justin Bieber Tô falando com esse aqui, ó Safadinho Eu já conheço muito bem Ah, é porque você tem algum preconceito Com o corpo desenhado, fi Não interessa Preconceito com o corpo desenhado? Que isso Eu adoro esse corpo Quer dizer Então, voltando aqui, ó Você De chinelo Né? Já sabe que vai tomar uma multinha, né? Já sei Já sei Já sei É 700 reais O quê? Como assim? Não é 700 reais não, fi Você é louco Você tá infligindo o artigo 1.445.000 do Código Nacional de Trânsito da Noruega Que porra de artigo é esse, velho? Da Noruega, mano Vai reclamar comigo? Não, não, tá Pode aplicar essa porra de multa aí, vai Então tá bom Já joguei no sistema Tá bom, bonitão Dessa vez não vou prender sua moto, não Pode ir embora Não tem nem porquê prender, né? É, né? Se eu quiser eu prendo Tu sabe, né? É, pra prender por quê? Não tem nada de ilegal nela Olha só A próxima vez que eu te pegar na inflação Eu vou te dar uma surra de bunda Sai fora, mano Vai, vaza daqui Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Vambora, vambora De novo essa porra de queijo de marrone, velho Já me, ó Já fez eu Já prendeu o Monza Na época que o Chapim era pequeno Deixa eu pôr o capacete aqui Ó, me fudeu, tá ligado? Prendeu minha MT-09 Me deu mais de 7 mil reais de multa Fez eu perder minha habilitação, tá ligado? Tirei a habilitação e agora me para aí Me dá multa de chinelo, velho Só vai se fuder, mano Mano, a moral, mano É que eu não tô mais envolvido no crime Senão eu ia mandar matar essa desgrama aí, velho Caralho, velho Tá de sacanagem, mano Foda que isso aí é errado, tá ligado? Matar os outros não pode, mano Ô, Chapinha Me segue aí, eu vi Caralho, mano Tô puto com um bagulho desse, mano Vou até sair cantando Estralando o motorzinho aqui, ó Só corde giro, malandro Que jeito Tá tirando, velho Não frita meu carro não, ô, porra Ó o Chapinha cortando giro com o meu carro, velho Tá de sacanagem Ai, sem barco abriu Vambora Vamos lá então, velho Vamos dar aquela celeira da monstra, velho Ela é esticada no brabo, ó Pegar essa reta da que jeito? Ai, a bola ganha demais, mano Nossa, nada a ver Tomar multa por causa que eu tô usando chinelo Tá de sacanagem, hein Então, galera É isso aí Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like fortalecer, tá ligado? Compartilha com seus amigos Quem participou desse vídeo aqui Foi o Aloplercee Que a Bia e o Hilário Dá um salve aí Talvez Talvez É isso aí O canal deles tá aí na descrição Vai lá e fortalece se inscrevendo E, mano Você viu, né Kate Marrone vacilona, velho Me deu multa de 700 reais Três pontos na carteira Mas não é nada não Tá tranquilo E, mano Vocês viram aí O Chapinha agora tá de hornetão Olha, hornetão chave, mano Olha lá atrás Foda de carro é aquilo ali, ó Ele fica lá atrás E eu passo nos cantinhos Tá vendo? Daquele jeito Então é isso aí Um forte abraço a vocês Até o próximo vídeo Falou! Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vincendo Eu sou vincendo Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei